Fala pessoal, estamos aqui mais vindo do meu canal, estamos aqui para mais um vlog Pessoal, o vlog de hoje eu vou gravar a gente andando lá para um sítio de meio do nosso A gente vai ter as festas no final de ano, beleza? Então, falou, fui! Fala pessoal, vamos lá! Fala pessoal, vamos lá! Fala pessoal, a gente chegou, a gente estava arrumando ali as coisas E vamos procurar os caras pequenos Os dois estão aqui Tudo bem? Oi! Oi, Orinho! Bom? Chute! Olha o piscão! Rapadeiro! Abre de Natal! Vamos sair do meu placinho de uma luz! Vamos ver o piscão! Vamos ver o piscão! Eu acho que foi só eu, meu pai e o Luciano conseguiu acertar! Lá o gol! Olha o piscão! O piscão aqui é da hora! O piscão aqui é da hora! Não tem tudo lá embaixo! Depois se der eu vou ver se consigo uma foto para vocês! Para vocês verem! Porque essa câmera aqui não é muito boa! Não é muito da hora! Vou colocar a câmera para carregar, pessoal! A noite eu vou filmar! Beleza? Falou! Então, pessoal! Agora eu vou lá na casa da tia da minha mãe! A gente vai jogar um pouquinho de truco! Não sei se está tão feio! Está um pouco escuro, né? Olha agora! Olha o baralho novinho! Olha o baralho novinho! Falou! Olha! Ah, vai dar comida! Não adianta! Olha o boboleta! Não, não! Maricoulo! A bruxa parece isso! Enorme! Menina! Ah, loucura! A parte que eu peço aquele vinho no banco! Está caçando na hora! Ei, vô! Bom? E o futebol? Firmadora? É! Rapaz! E o futebol? Rapaz! O futebol está bobando! Rapaz! Vai lá! Está bobando! Por favor! Vou passar a cobrar minha sanidade! É! Tem que começar a cobrar! Por quê? É! Porque não pode dar bola! É! É! Manutenção no campo! É! A bola é... Não tem nem nada! A vida! É! A gente arrumou a bola! A rede! Tem que pôr calço! É! Calço! Tem que arrumar o gol! Reforma de gol! É! O gol está quebrado! É! Limpeza de sardinha para correr no campo! É! Encher buraco de campo! É! 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 Colocar grama! É! Pessoal! Quem quiser patrocinar o nosso campo aí pode falar! Precisa dar mesmo um patrocinador para dar um solete bom para nós! É! É! E até mesmo um churrasco! É! 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 Ninguém oferece um churrasco nada! É! Ai quem quiser! Quem quiser um patrocinador! Quem quiser um patrocinador! Também pode ser seu pai! Seu pai vai seguir um patrocinador! Ah! Já patrocinou com o colete! Foi! Foi! Foi o Ramon dos dois! É! Melhor Ramon! Ramon está melhorzinho! Quem quiser patrocinador! Nós vamos fazer nós mesmo! É! 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 Marca fogo no marco! Mas do jeito que eles são! Vamos parar de vir! Oi! Você fala para eles começar a pagar aí! Vamos parar de vir! Não para não! Também é! É! Mas tá certo! Tem que ajudar pelo menos! Eu faço o meu bolso! É! Mas tem que ajudar! Não! Tem que ajudar! Mas tem que ajudar! Não! Mas tem que arrumar o campo! Ele joga aqui também! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Ele não ajuda não! Não! Se dá uns 5 reais! Tá bom já! Não! Não! Precisa comprar um de... 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 Madê eu tenho! Mas eu tenho! Não! Não! Mas ia ser bom! Ia ser bom de ferro! É! Mas pessoal! Quem quiser patrocinar a gente! Só entrar em contato! É! É! Tá no YouTube! É! Comunicando aí! Agora se a gente quiser dar uma... Uma ajudinha já feita né! É! Se quiser patrocinar a nós! Tem bem amigo aí! Tem bem amigo! É! Só vocês entrarem agora no finalzinho do vídeo que eu vou colocar! É! Só entrar em contato! Contato no meu Instagram ou Facebook! Se vocês quiserem! É! 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 Se quiser! É! É! Se quiser! É! Estamos aí na área! Se quiser jogar aqui também! Só marcar o dia! Se quiser vir jogar no meu campo aí não! É! É! É só! É! Vem aqui também! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não é da chuva! Falou! Falou! Então pessoal! Vocês viram aí! Se quem quiser patrocinar! Eu não tô falando! Não! Eu vou! Quem quiser patrocinar! É só ir no Instagram ou Facebook! A gente vai assistir! Beleza! Então peraí que eu já volto! Vamos ver nossos gatos! Pequeno! Olha os dois! Vamos apresentar a vocês! Falou! Esse aqui é o Pequeno pessoal! Conhecido como... É o apelido dele pequeno! É o nome dele é tão né! E a freia é tão! Fala! 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 Ele daqui! Ele daqui na viagem! Ele vomitou! Eu esqueci de mostrar pra vocês! Aí ó! Aí o Pequeno Natal! Olha que da hora que foi! É! Minha mãe! A gente trouxe pra roça! A bolinha também é da hora! Ó! Não pessoal! Fala sério! Quem quiser patrocinar a gente pode patrocinar! Eu pedi muito! É! Mas quem quiser! Pode ver que tem... Cento e... Cento e sessenta e seis inscritos! Cento e sessenta e seis pessoas! Que pode ir lá na sua loja! Não sei o que! Comprar produtos seus! Entendeu? E pessoal! O vídeo vai ficando por aqui! Nosso primeiro dia! No sítio meio de roça! Eu consegui pessoal! Fazer uma coisa! Que eu não... Fazia tempo que eu tava querendo! Fazer vlog aqui no meu sítio! Beleza! Então o primeiro dia! Que tá feito! Então vamos pra amanhã! Vai sair outro vídeo! Beleza! Então... Falou! Fui! Fui! Tchau! Tchau!